Cadê o alemão? Esse vai ficar pra vocês? Aqui não? Cara, esse a gente tá estudando ainda, né? Quando a gente escolhe um cão pra ficar, principalmente machos, a gente espera seis meses. Ó, é isso, mano. Você passa em todos. Nunca vi os cães, cara. Você não tem receio. Eles te transmitem confiança. Música Olá! Olá! Deu um sinal dela lá? Ó, já vai vir aqui, daqui a pouco tá de barriguinha. Ó, barriguinha pra cima. Olá! Olá! Quem é esse aqui? Essa é a pérola, cara. É a nossa... A nossa coroa. Anciã? Não, ainda não, mas tá velhinha. Tá com oito anos já. É. Ainda tem uns bons quatro, cinco anos pela frente, se Deus quiser. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Mais Pet. Estamos falando aqui de American Staffordshire Terrier. Uma raça muito simpática. Uma raça muito simpática. Que nas outroras, tempos atrás, era usado pra afastar das fazendas outros animais indesejados. Foi usado em rinhas. E hoje é o pet. O cão de companhia. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é o cão de companhia. Deixa eu ver. Acho que não é de cão de companhia. Não tô achando. Não sei. Hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Estrutura. Nós estamos em São Sebastião do Caique. Fica assim, tipo, uma hora de Porto Alegre. Hoje estamos aqui no Malabrigo. Malabrigo. Que não é um Malabrigo. Por que Malabrigo? Malabrigo é uma praia do Peru. Ah, tá. Uma praia de surf do Peru. Não é uma praia pra nadar, pra ir curtir. Então, em 98, quando o canil foi fundado, ninguém queria ficar num canil de pitbull. Porque o American ainda era muito confundido. Aham. Então, assim se criou o nome Malabrigo. Apesar das muitas raízes, pitbull é pitbull. E American é American. Star for Shine. Aqui é uma estrutura... É uma das estruturas. Porque vocês têm aqui... Tem duas estruturas. Uma aqui e uma aqui. Fica próximo a 800 metros no sítio de vocês. Por que duas estruturas? Porque a gente começou a criar de uma forma... A gente é robista, né? Não teve um canil profissional e a coisa foi se criando e tal. E os inícios? Os inícios. Exatamente. Aí foi feita essa estrutura aqui no começo. Depois de uns 3, 4 anos criando, a gente viu a necessidade de ter mais espaço. Ampliar, ter mais espaço pros cães. Ter mais ambientes pra eles farejarem, pra eles serem cães. Aqui eles treinam, saem na rua. Ok. Mas eu gostaria de dar uma vida... Um espaço mais amplo pra eles. Você não tem muitos cães? Não. A gente não tem essa ideia de ter um canil gigantesco. A gente tem 20 cães adultos. Esse é o nosso número. E quem fica aqui? Quando sai um, volta outro. E quem fica aqui? Aqui fica cães que estão criando, né? Nove, nove... Nove baias e tem mais um espacinho. Mais dois, três que ficam soltos. Então fica a nossa pet, que é a Pérola, né? Que é a preferida da casa. Dorme no sofá com a gente e tal. E aí cães filhotes que estão começando o treinamento de exposição. Cães que já estão sendo expostos. Aqui eu consigo dar um trabalho mais tempo com eles. Eu, pessoalmente, né? Não na mão de funcionário. A gente gosta, tanto eu quanto a Juliana, gostamos de estar em contato com os cães. Nós mesmos treinar, nós mesmos preparar. A gente vai agora conhecer a outra estrutura, mas só pra gente entender que o objetivo deles aqui já são campeões, tá? Assim, o canil já é campeão, já produziu o seu próprio campeão. Sim, mais que um. Mais que um, né? E isso em toda a América do Sul, que é onde eles fazem os eventos. Então, enfim, são gente que sabe o que está fazendo, leva a séria genética. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre eles, no primeiro episódio a gente fala sobre a raça do Criador e lá a gente debulha um pouco mais o milho. Agora nós vamos fugir da chuva, esperar passar e logo em seguida a gente vai pro outro espaço que é maior que esse aqui. Mas não antes de você deixar um like, obviamente. Deixa um like e verifica se você está inscrito no canal. Faça parte dessa nossa família aqui. Bora lá. Aqui vocês têm um espaço danado e a gente já vê que esses cães têm necessidade de exercitar, né? Hein, Bonitona? Como eu falei, são cães ativos, são cães atletas, né? A gente vai conhecer como é um pouco da estrutura aqui. Hoje a intenção desse vídeo aqui é mostrar um pouco de manejo, um pouco como é montado a estrutura. É muito importante porque, especialmente nos dias de hoje, né? Tem tantas críticas ao Criador. Olha o espaço onde nós estamos. Fora a vista, né? Você vai falar... Ok, o cachorro não está aproveitando a vista? Não são cães que latem, não são cães que ficam o tempo todo... Não, o American é um cachorro que late muito pouco, cara. Se o American está latindo, vai olhar que tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Ou tem algum animal, como aqui a gente está numa área verde, né? Ou eventualmente tem um gambá, tem um ouriço, alguma coisa assim. Então, aqui assim, lá em casa, ou tem alguém no portão, ou tem alguém diferente na região. Os vizinhos, conforme o tempo, eles vão acostumando e também não mate, cara. Tem que ser alguma coisa fora da latina. Silencioso, silencioso. E você tem uma área de manejo. Vamos conhecer um pouco essa área de manejo? Como que vocês dividiram ela? Você tem uma área de sol, uma área de sombrite e uma área fechada, vamos dizer. É uma área com um telhado térmico para... No inverno, nosso inverno é muito forte, né? É muito frio aqui no sul. É, quando é quente é quente, quando é frio é frio aqui. É, a amplitude térmica é muito grande. Aqui são boxes com oito metros quadrados, quatro por dois, que tem o dormitório deles. A gente reveza com a corredeira, com o passeador. Eles ficam aqui dentro. Um dia aqui, um dia... Olha o teio ali, olha. Olha o negão, falou o teio lá, olha lá. Aqui tem um canil vazio. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um telhado térmico, né? E isso aqui é um espaço menor que a gente reveza, né? E aqui você mantém quem? Quem mora aqui? Todo mundo mora aqui, cara. A gente reveza o passeador, que é essa área um pouquinho maior ali. Tá. Um dia fica aqui, um dia fica ali. Vinte e quatro horas aqui, vinte e quatro horas ali. Ah, lá fora? É. Lá se chama de passeador? É, eu chamo de passeador essas corredeiras maiores. Você não tem muito cachorro aqui, né? O que você tem aqui? A gente tem vinte cães adultos hoje. Esse é o nosso número de plantel. Eu já falei antes, não é um canil que é uma indústria de filhotes. A gente produz com qualidade e saúde, né? Isso que é o foco principal do Malabrigo hoje. E aqui vocês chamam de passeador? É, eu chamo de passeador. Tem um mais largo, um mais fino, um mais largo, um mais fino alternado? A gente vai revezando. Normalmente filhotes mais jovens a gente bota num espacinho menor. Aí eles correm aqui e tal, né? Um fica brincando com o outro, interagindo. São cães que gostam desse contato. No mínimo três vezes na semana, mas os finais de semana meu e da Juliana são aqui. Quando tá muito quente, a gente vem à noite, brinca com eles à noite, solta, faz eles socializarem, né? Interagindo. Ah, faz eles socializarem. Isso é importante pra esses... É muito importante, cara, pra hora que eu precisar sair, entendeu? Como a gente tá numa área muito silenciosa, não tem barulho de nada aqui em volta, eles precisam brincar, interagir comigo o máximo possível pra ficar na saúde deles, né? Pra eles poderem se mover. E quando eu precisar sair, eles já estão treinados pra isso, né? Cadê o alemão? Esse vai ficar pra vocês aqui? Não. Cara, esse a gente tá estudando ainda, né? Quando a gente escolhe um cão pra ficar, principalmente machos, a gente espera seis meses, ó. Ó, é isso, mano. É muito ativo. É. Mas não é um ativo chato. Pelo menos assim... Não, não é um ativo chato. Ele vai dar essa caminhada dele, essa brincada, né? E depois, ó, que nem os outros lá, já se recolhe, fica tranquilo. Já veio pedir carinho, ó. Você passa em todos. Nunca vi os cães, cara. Você não tem receio. Você não tem receio. Eles te transmitem confiança. Você me convenceu. Eu acho que não vou viver sem um American Stafford. Não vou. Não me conheceu. Eu quero levar pra minha casa. O que é que eu tenho que fazer? Os cuidados que eu tenho que ter? Qual tipo de infraestrutura eu tenho que ter? Eu posso deixar ele brincar com as pessoas que visitam a minha casa? Eu tenho que ter um tipo de canil pra recolher ele junto? Ou ele pode fazer parte da minha família completamente? Ou depende do que você quer da sua vida? Como é que vamos tratar esse assunto? Vai depender 50% do que tu vai querer com o cão. Aqui a nossa seleção, como eu já falei antes, é um cão estável pra te poder treinar ele. Tanto pra guarda quanto pra ficar em casa. 99% dos nossos clientes hoje são pets. E vivem numa boa... Um treino de obediência básica. A gente acredita que qualquer cão precisa. Vale pra qualquer pessoa. Amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo. Eles não vão estranhar ninguém. Ele precisa de atividade. Ele precisa de atividade. Se você não mora numa casa com jardim, você tem que sair com ele. Ele mora no apartamento. Ele fica no apartamento? Ele fica numa boa. Desde que esteja estável. O que a gente com esse vídeo quis mostrar, principalmente é a estrutura e a dedicação, o manejo que é realizado, espaço com esses cães aqui no Malabrigo. Porque uma das primeiras coisas que, quando se fala em adquirir um cão, será que esse cão, ele nasceu num ambiente, um berço feliz, ele nasceu num lugar legal, ele foi feliz até o momento em que ele passa daqui do Malabrigo pra um tutor, proprietário, dono, como vocês acharem melhor, tá? Eu acho que isso é importante. Eu sou um cara que apoia a criação, até porque se a gente não apoia a criação e só a adoção, daqui 15 anos não tem mais cachorro. Quem é o animalista que defende o bem-estar dos animais e o convívio do ser humano com os animais, na forma mais poética e linda, mas que condena a criação só aceitando a adoção? O adotado vem castrado, ninguém mais reproduz, daqui 15 anos não tem mais cachorro. Alguém quer comprar um cachorro que vem até falar diretamente com o criador. O cachorro não tem que ficar, pelo tipo de atividade dessa espécie, né, enfim, do cão doméstico, ficar atrás de uma vitrine durante duas semanas esperando. Ele perde uma janela, que é o que vocês estão fazendo aqui. Ele perde essa atividade toda que vocês proporcionam, o pertencimento, ele não pertence a mais nada. Você vai criar, provavelmente você vai comprar um cachorro com problemas. Eu sou contra, apesar de ser a favor da criação, sou contra a venda de cães em loja atrás de uma vitrine. O que vem em primeiro lugar? Bem-estar animal. Nós somos a favor dos bons criadores. Eu faço infraestrutura para mostrar isso aqui. Se isso aqui fosse uma ONG de adoção, teria 500 cachorros aqui dentro. Latindo infernais, cheio de doenças. Eu sei, eu estou no meu lugar de fala, eu tenho um hospital veterinário que atende gratuitamente ONGs, e vou continuar atendendo. E lá é assim que funciona. A gente é contra isso. Como a gente é contra os criadores que vendem, que não tem qualquer tipo de seleção. Qual o cachorro que está na moda? Ah, American Staffordshire. Ah, vamos então reproduzir esses caras e vender. Uma fêmea vai viver o quê? A gente falou 12 a 14 anos. Quanto tempo ela vai ser mãe aqui dentro do Malabrigo? Cara, a gente começa a usar a partir de 2 anos de idade. Que é quando a gente já fez a chapa de discologia dela, né? Para saber qual selecionar. E ela produz até 5 anos e meio, 6 anos de idade. Aí a gente acaba castrando, né? Ela pode produzir mais, mas a gente não usa. E aí você faz o quê? Você doa ela ou não? Cara, a maioria fica com a gente, né? Como o Canil está com a gente há 10 anos só, então eu tenho poucos idosos ainda, né? Mas elas normalmente ficam com a gente ou vão para casa de alguém de confiança. Tá. Eventualmente a gente... Você não põe lá no site Doce Staffordshire? Nunca. Não, muito... Eu nunca fiz isso, né? Mas a gente tem uma fila de espera de tipo, ah, me manda se tiver um adulto disponível e tal. Entendi. Eu sei que a pessoa tem a disponibilidade de cuidar e vai adaptar bem, já conhece a raça. Aí a gente faz essa adaptação. Vocês estão de parabéns, estrutura top, poucos cães. Amor, não vivem disso, fazem outra coisa da vida e depositam aqui o amor que tem por essa raça que veio de um primeiro cão, né? Justamente. Quem quiser saber da primeira história, tem que assistir o primeiro vídeo dessa série aqui do American Stafford que a gente fez com raça e criador, beleza? Deixa seu like. Quer falar com o pessoal aqui do Malabrigo? Você na primeira... Tem o Instagram deles, tá? No primeiro comentário fixado. Manda um direct e eles vão te responder tudo a respeito dessa raça simpática e entusiasmante. É entusiasmante mesmo, cara. Top demais. Energia sempre na alta. É isso aí. Valeu. Até o próximo Mais Pet. Tchau. 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 Tchau.